Jânia mostra a geladeira com os alimentos se estragando por causa da falta de energia. Se estraga tudo aí, tem que comprar tudo de novo. Fica no prejuízo? Fica no prejuízo. Estraga toda a alimentação do meio? Toda, tanto as verduras, como fruta, as polpas que a gente compra para fazer, carne, água também que a gente compra. O problema se repete na casa das outras 700 famílias que moram no residencial Eduardo Costa, zona sul de Teresina. Para piorar, um curto circuito neste transformador causou o rompimento dos fios de alta tensão da Eletrobras, que ficaram no chão por quase 20 horas. A gente entra em contato com a Eletrobras, eles só falam que vão providenciar meia hora o técnico em instão e até agora nada. Graças a vocês, eles vieram aí com muita luta, mas eu tenho uns 10 protocolos, toda a ligação que eu fiz para lá para a Eletrobras. Durante a madrugada, os moradores ficaram acordados por causa do calor e dos mosquitos. Para não passar pelo mesmo sofrimento mais uma noite, esta senhora preferiu ir para outro lugar com a filha. Ir para a casa da minha mãe não disse eu, porque não tem energia, tem criança, tem o alimento que eu tive que comprar, gelo para poder colocar, para não perder. Além de todos estes problemas, como noites mal dormidas e alimentos estragados, uma situação que é ainda pior é a violência. E quando falta energia, como está acontecendo aqui no residencial Eduardo Costa, essa situação fica ainda pior. O residencial existe há um ano e meio e o presidente da associação de moradores diz que a comunidade sofre também com a insegurança, os poucos ônibus que atendem o local, a má qualidade da água, além das quedas de energia. E afirma que vai acionar as autoridades para tentar resolver o problema. A gente está com muita ansiedade de provocar o Ministério Público, tanto o Estadual quanto o Ministério Público Federal, a OAB, a ANEEL, para dar uma resposta, principalmente sobre as coisas básicas, energia, água, transporte público. Nós não estamos pedindo nada além do que nós merecemos ter. Nós estamos pedindo a transposição do Encontro dos Rios, nós estamos pedindo o que nós fomos vendidos. Aqui foram quase 80 milhões de reais que foram liberados, o fundo que o governo federal liberou. Nós moradores vamos pagar quase 9 milhões disso. Então é muito investimento para os órgãos colocar ônibus, água de qualidade, transporte público. Durante nossa reportagem, uma equipe da Eletrobras compareceu no residencial para resolver o problema.